Se o Pedro Cardoso não ficou rico fazendo o Agostinho, a culpa não é do capitalismo, é dele mesmo. Quase 20 anos no ar em horário nobre, 35 de casa, um salário altíssimo. Vocês acreditam em qualquer... Outro palavrão. Mesmo. É, como é que eu vou dizer? Eu acho que eu fui perguntado se eu tinha ficado rico com o Agostinho e eu respondi que quem ficou rico é a Rede Globo, porque no capitalismo, por mais que uma pessoa seja bem remunerada, sempre o dono do capital vai ser infinitamente mais bem remunerado do que qualquer pessoa que ele remunere. Então, embora eu realmente tenha ganho muito dinheiro nos 35 anos que trabalhei na TV Globo, em comparação a outros profissionais brasileiros, pessoas que teriam o mesmo direito de ter ganho, provavelmente, a mesma coisa que eu, ou semelhante, ou perto, enfim. Quem realmente faz dinheiro no capitalismo é o capital. Foi isso que eu quis dizer.